No princípio, Jesus era a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo o que existe foi criado por ele. Nele está a vida eterna para toda a humanidade. A sua vida é a luz que brilha nas trevas e as trevas nunca poderão pôr fim a essa luz. Para anunciar essa luz aos homens, Deus enviou um homem chamado João Batista para que por meio da sua pregação os homens soubessem em quem deveriam crer e se arrependessem dos seus maus caminhos, fossem salvos e batizados. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz que já habitava entre nós. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Vocês devem se arrepender dos seus pecados e voltarem para Deus. Virá um após mim, que é maior do que eu, porque ele já vivia antes de mim. Jesus é o Cordeiro que tirará o pecado do mundo. E ele já vive entre nós, cheio de amor, verdade e perdão. Ele é a palavra que se tornou carne. Todos verão a sua glória, como a glória do Filho Único de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Trim O Cordeiro Uma voz clama no deserto. Uma voz clama no deserto. Uma voz clamaita no deserto. no deserto prepararei prepararei o caminho pro Senhor prepararei prepararei o caminho o Senhor no deserto faça um caminho reto para o nosso Deus o caminho reto no deserto no deserto os soles serão levantados e os montes serão aplaudados os terrenos acidentados serão nivelados e a glória e a glória do Senhor será revelada e todos a verão pois o Senhor tem falar o Senhor tem fim verão que a glória tem fim que o Senhor tem fim tem fim te Os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão revelados, os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão revelados. E a glória do Senhor será revelada, e todos abrilham, pois é o Senhor que falar. E a glória do Senhor será revelada, e todos abrilham, pois é o Senhor que falar. Aleluia! 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 Os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão revelados. E a glória do Senhor E a glória do Senhor será revelada E todos a verão, pois é o Senhor quem falar E a glória, e a glória do Senhor Será revelada E todos a verão, pois é o Senhor quem falar Aleluia Nós te louvamos, nós celebramos Tua chuva sobre a terra seca Nós te louvamos, nós celebramos Tua chuva sobre a terra seca Nós te louvamos, Senhor Celebramos Aleluia 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 Todas as profecias da Bela Aliança acerca do nascimento de Jesus se cumpriram. Passaram-se os anos e Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Até que chegou o momento de Jesus iniciar seu ministério de amor pela humanidade. Então, aos 30 anos, Jesus vai da Galiléia até o Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Jesus, é você o Filho de Deus no deserto passando por necessidades? Deve estar com fome, não é? Veja essas pedras. Transforme-as em pães para que se alimente. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sair da boca de Deus. Então, você é o Filho de Deus, não é? Prove isso. Joga-te daqui. Você sabe que teu Pai mandará anjos para te socorrerem. E nem mesmo um dedo teu será machucado nessas pedras. Mas também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, tu bem sabe que todo esse reino é meu. Não é mesmo Jesus? Mas eu posso dar a você. Se você quiser. É só. Se ajugar e me adorar. Basta, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam. Só a Deus adorarás. Só a Ele servirás. Nos veremos, Deus adorarás. Nos veremos, Deus adorarás. Mesmo quando parece difícil. As pessoas dizem que é impossível Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Eu vou morrer e cumpre o que te diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Quando penso não vou conseguir Na vontade de parar e desistir Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Em tudo que Deus fala Ele nunca falha Posso confiar Quem veio a tempestade Comigo Ele estará Eu vou obedecer Eu vou obedecer Eu vou obedecer Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que te diz Nós fiel e cumpre o que te diz impactados Você leggings dos maiores pregar, ensinar e curar as pessoas mostrando o amor mostrando o amor de Deus por cada pessoa doze homens do povo pessoas simples como eu e você juntaram-se a ele e foram seus primeiros discípulos a multidão seria Jesus quando de repente um homem dirigente da sinagoga chamado Jairo lançou-se diante de Jesus suplicando que curasse sua filha que estava por nós Senhor 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 minha filha estão as portas da morte Robert venha até ela coloque suas mãos sobre ela então ela me derá calma seu nome? Jairo Jairo, nossa, nossa casa o que senhor? calma-se eu vou com você então eu preciso focá-lo sei que terei curada estás louca? afasta sua onda sai, sai, sai eu vou com o pai de Jesus eu preciso alguém me tocou mestre, com toda essa multidão tu dizes alguém me tocou? alguém me tocou de uma forma diferente de mim sai o poder senhor eu te toquei e a morradia que estava em mim cessou mulher, fique calma a tua fé a tua fé te salvou vá em paz você já está livre do seu mal senhor 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 sua filha morreu não há mais o que fazer senhor não adianta mais estou livre em casa ela já morreu continue calmo mostre-me onde é a sua casa sua filha não morreu ela apenas some confie em mim não há mais resplendimento não há mais resplendimento Quem se importará com os sonhos de uma brilhança? Menos rola o meu coração, laços de morte e escuridão. Preciso de ajuda, preciso de força, será que a crua é pra mim? Levanta-te menina, levanta-te menina, menina nos olhos de Deus. Levanta-te menina, levanta-te menina, menina nos olhos de Deus. Muita história vai começar, pelo nome que eu te chamar. E os teus sonhos vou realizar. Grita comigo, grita comigo. Levanta-te menina, levanta-te menina nos olhos de Deus. No meio do medo ouvi tua voz, sentir tua mão me tocar. Levanta-te menina, levanta-te menina. Levanta-te menina, levanta-te menina. Levanta-te menina, levanta-te menina. Levanta-te menina, menina nos olhos de Deus. Levanta-te menina, levanta-te menina. Levanta-te menina, levanta-te menina. Talita, Tumi Talita, Tumi Talita, Tumi Talita, Tumi E eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego em mim, eu pego em mim. Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar Ali ficava o poço de Jacó Era mais ou menos meio dia Quando Jesus cansado da viagem sentou-se perto do poço Senhor, por que me perdes nessa água? A terra em que eu senti a tua vida E fez que entre nós a amizou-me Maior que um grande gesto de bondade Mulher, se tu soubesses quem te pede Esquecerias toda a tradição Eu sou a fonte eterna de água viva Sacio a sede que tu tens de Deus A água que me pede Te refrescará A água que te dou Te iluminará A água que me pede Pede-nos bem da terra morta A água que te dou Toma de Deus Será que em Samaria Hoje em Jerusalém Alguém prendeu o prato O trono para Deus Se a Deus buscares Em Espírito e verdade Encontrará seu trono Em teu coração Em teu coração Em teu coração A água que me pede A água que me pede Te refrescará A água que te dou Te iluminará A água que me pede A água que me pede Vem da terra morta A água que me pede A água que me pede A água que me pede Será que em Samaria Hoje em Jerusalém Alguém tem encontrado Um trono para Deus Se a Deus buscares Em Espírito e verdade Encontrará seu trono Em teu coração Em meu coração Ao cair da noite Um fariseu Que era um dos mais importantes Chefes religiosos dos judeus Chamado Nicodemos Vai à procura de Jesus Ele precisava ver de perto E entender o que estava acontecendo Afinal Jesus realizava milagres Diante de todos Nicodemos Queria saber Quem de fato era Jesus E como ele realizava Tais milagres Rabi Sabemos que és mestre Vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer Esses sinais Dos milagres Se Deus não estiver com ele De fato Nicodemos Importa Que se nasça De novo Que se venha A nascer De novo Para que das coisas Sejam compreendidas Mas como pode ser isso Um homem Um homem sendo velho Um homem sendo velho Entrar no ventre Da sua mãe Novamente E nascer de novo E nascer de novo E nascer de novo Você é um homem Você é um homem fluente De novo Você é um homem fluente Um homem respeitado E não consegue entender Eu estou te dando Eu estou te dando Exemplos terrenos É importante que se entenda Que eu não vim Para julgar o mundo Mas para salvá-lo Eu fui enviado Para que aqueles Que venham a crer em mim Não pereçam Mas tenham a vida eterna Este é o desejo Do meu pai Que nenhum se perca É por isso Que eu te digo É necessário Nascer do Espírito Para que então Todos possam compreender As coisas que vêm de Deus Ele é amor Ele é amor Com Deus Necessário é morrer Abrir mão Do velho homem Morrer E renascer Na água do Espírito E receber de Deus Um dom gratuito Que é a salvação E a vida plena E a vida plena Em Cristo Jesus Necessário é morrer Abrir mão do velho homem Morrer E renascer E renascer E renascer Na água do Espírito E receber de Deus Um dom gratuito Que é a salvação E a vida plena Em Cristo Jesus A Deus Eu quero hoje Abrir mão de mim A Deus Quero ser servo Pra ter mais de Ti Eu quero mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais Eu quero mais De Ti Pra viver Tua vontade Pra ser livre de verdade Pra ser livre de verdade Pra ser livre de verdade Pra ter muito mais Muito mais De Ti Eu quero mais De Ti Eu quero mais De Ti Eu quero mais Eu quero mais Quero ser santificado Ser ungido e separado Só pra receber Muito mais Muito mais Muito mais De Ti Necessário é morrer E quando o velho Homem morrer E renascer A água do Espírito E receber de Deus Um dom gratuito Que é a salvação E a vida plena Em Cristo Jesus Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais Eu quero mais De Ti Tua vontade Pra ser livre de verdade Só pra receber Muito mais De Ti Eu quero mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais De Ti Quero ser santificado Ser ungido e separado Só pra receber Muito mais Muito mais Eu quero mais Eu quero mais De Ti 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 Eu quero mais Quero ser santificado Ser ungido e separado Só pra receber Muito mais Muito mais Muito mais De Ti 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 Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Mestre, esta mulher foi pega em pleno ato de angustérico. Moisés, na lei, diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Mas e tu, Mestre, o que dizes? Mata elas! Se ao menos um de vocês não junte pecado, atire a minha primeira pedra. Onde estão vocês, Mestre César? Se eles vão se escondendo, eu também. Vá! Vá! Mestre César Mestre César Mestre César Mestre César Mestre César Amor Mestre César 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 Jesus nos entrou em Jerusalém e nada fez naquele dia Apenas olhou-lhe a vitória e alegrou-se com eles Ele sabia que aquele que fez um povo que o meu caminho se alegrava e gritava os anos Bendito bem o nosso Senhor Em seguida o condenaria a morte de Deus Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas Pra que o rei da glória entre Pra que o rei da glória entre Lai, 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 lai Ele é o rei da glória O Senhor forte e valente O Senhor valente nas guerras O Senhor valente nas guerras Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Abram-se, ó portais Abram-se, ó portas antigas Pra que o rei da glória entre Quem é esse rei da glória O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Da glória, da glória Ele é o rei da glória Da glória, da glória Da glória, da glória A glória, da glória, da glória Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Jesus 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 é o rei da glória E então chegou o dia dos pães sem fermento, onde se comemorava a Páscoa, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João para preparar o local onde ceariam juntos a última Páscoa. Logo após cear com seus discípulos, Jesus saiu e, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras para orar. Fiquem comigo essa noite. Estou com uma angústia profunda. Estou agoniado. Fiquem comigo essa noite. Fiquem em oração. Mantenham-se vigilantes. Porque dias maus estão se aproximando. Moços ficam aqui. Eu vou um pouco mais adiante. Meu pai. Meu pai. Se puderes, faça de mim esse cara, sim. Me imaginando. Sem a tua presença. É o que estou aí. Quero pedir por aqueles que tu me desse. Que nenhum deles, nenhum deles se perca. Eles não... Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas peço que aqueles que tu me desse. Sejam guardados do mal. Não quero que os tires do mundo. Mas apenas que os livres do mal. E quero pedir. Não somente por esses. Mas eu quero pedir por todo aquele. Que vir a crer. Para que assim como eu sou um contigo. Eles também se tornem um comigo. E esta unidade. Mostra que eu sou Cristo. Que o viver em união. Revele o amor que tu tens em mim. E que eu tenho neles. Eu beberei nesse caso. Eu beberei nesse caso. Eu cumprirei. Aquilo que eu vim fazendo. Levantem-se. Levantem-se. Vocês precisam se manter vigilantes. Se manter em oração. Dias maus se aproximam. A oração. A vigilância. Os manterá atentos. Eis que se aproximam. Aquele que vai na frente. Eu te saúdo, mestre. Preceder sim, pastor. É com um beijo que você me traz. Agora vai e faz o que vieres fazer. Meu Deus. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Barrabás Manda Qual dos dois vós quereis que eu me perte? O assassino Barrabás É o Jesus Chamado o Messias Ele não é O Messias é um impostor, um blasfemador Liberta Barrabás Pergunto mais uma vez Qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás Liberta Barrabás A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. O céu foi se entregar Deus se esvaziou Assumindo meu lugar Sua sangue verde Cruz onde o rei nos rei Suportou a dor De carregar os meus pecados Cruz, cruz do meu Jesus Servo sopredor Do poder imapuado Cruz, palco do amor Onde Deus venceu A dor de ti A dor de ti O amor de ti O amor de ti O amor de ti Cruz, venceria ao fim Dois da maldição A vergonha escuridão Cruz, cruz do meu pé Vivencio no céu Foi se entregar Do amor Deus se esvaziou Assumindo meu lugar Sua sangue verdeu Cruz onde o rei nos reis Suportou a dor Suportou a dor De carregar os meus pecados Cruz, cruz do meu Jesus Servo sopredor O poder imapuado O poder imapuado Cruz, palco do amor Onde Deus venceu A morte Cruz, onde o rei nos reis Suportou a dor Suportou a dor De carregar os meus pecados Cruz, cruz do meu Jesus Servo sopredor O poder imapuado Cruz, palco do amor Onde Deus venceu A morte Pai 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 E Será que era o Filho de Deus? E agora? O que a gente fez? Seus louvores encontre em Ti Ore pela Tua paz Jerusalém Onde a salvação se derramou Que o sacrifício do Senhor Houve gozo em Tuas ruas Mãos levantados Exaltando o que é Santo Exu e te adoram Shalom, shalom Jerusalém Pai seja a Ti Quando o vencer as retornar Seus louvores encontre em Ti Israel, querido Filho do meu amor Com alegria Com alegria Te ouvirei dizer O que o Messias já chegou Ouçam-me, meus irmãos Abram o coração Abram o coração Volquem-se e adorem Adonai E o Messias E o Messias conhecerá E o Messias conhecerá Seus louvores encontre em Ti Seus louvores encontre em Ti Salom, salom Jerusalém Salom Jerusalém Salom Jerusalém Pai seja a Ti Salom Jerusalém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu sou livre para amar a Deus De pé, de dor e eu sou bom filho seu Hoje eu sou livre para ser em Deus Concentrada não pode mais me dominar Ele vive, Ele vive, Ele vive Ele vive, Ele ressuscitou Ele é vencedor, Ele é vencedor Ele está sentado, ele está sentado Sobre o trono, sobre o trono Só Ele é digno, só Ele é digno De todo o amor, de todo o amor Hoje eu sou livre para amar a Deus De pé, de dor e eu sou bom filho seu Hoje eu sou livre para celebrar Concentrada não pode mais me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus De pé, de dor e eu sou bom filho seu Hoje eu sou livre para celebrar Concentrada não pode mais me dominar De pé, de dor e eu sou bom filho seu De pé, de dor e eu sou bom filho seu De pé, de dor e eu sou bom filho seu Quando a luz tira a trombeta o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo Nos encontraremos em corpo de glória E numa só voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E a igreja abradará bem alto Onde está o morte e a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tribulação As reações em cadeia geram uma teia Transformando em preja a população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os vulcões As placas tectônicas se movimentam Causando maremotos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondem este planeta aos raios do sol Tão vulnerável como um peixe no anzol E a terra que hoje planta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse Quem está na terra vai entrar em guerra Pela própria vida No apocalipse a terra treme Este mundo geme com a ferida que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado e a mãe para o outro Tem direito ao adeus na hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua cor de sangue Revelar tristeza E o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol brilhava A igreja que Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o céu da terra E sem a luz do mundo A humanidade toda estará em defesa Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Apocalipse Apocalipse A magma da terra é superaquecido Cria terremotos e acende os plutônios As placas territóricas se movimentam Causando maremotos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondem este planeta os raios do sol Vulnerável como um peixe no anzol E a terra que hoje canta Vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse Quem está na terra Vai entrar em guerra Pela própria vida No apocalipse A terra treme E este mundo geme com a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado E a mãe para o outro Tem direito ao adeus Na hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua pôr de sangue Revela a tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque é mais forte que o sol Brilhava a igreja Que Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sol da terra E sem a luz do mundo A humanidade toda A humanidade toda Estará indefesa A humanidade toda Estará indefesa Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Aquele que é fiel Aquele que é fiel Aquele que é fiel O céu Aquele que é fiel Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso Nos rei a novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso Nos rei a novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos tirou do inferno das trevas E nos deu perdão e paz Arrancou todas as feridas Nos fez felizes demais Essa alegria É uma dança de celebração Ao único tipo Jesus O nome é Jesus Nesta alegria É o povo que se reúne aqui Cheia a ti do trono O rei a novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos rei a novas vestes de louvor Nos rei a novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos rei a novas vestes de louvor 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 Nós examples de alegria Ru pool Ruots de alegria 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 Essa alegria É uma dança de celebração Ao único tipo Jesus, seu nome é Jesus Esta alegria é o povo que se reúne aqui Diante do trono do rei, do rei do rei Cantamos de alegria 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 Muitamos alegria Muitamos alegria Muitamos alegria Seu nome é Jesus 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 Jesus